Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou falar pra você a playlist de filmes gays que você pode assistir aqui no YouTube. Confere aí! O primeiro filme pra você assistir direto no YouTube é Garoto dos Sonhos. Vai contar a história sobre o amor e também a perca da inocência. É um filme muito sensível, é um filme muito interessante de você assistir. Dois homens, dois garotos adolescentes que se conhecem. Um chega novo na cidade e começa a pegar o ônibus com o vizinho dele que dirige o ônibus do colégio. Aqueles ônibus americano, amarelo, grandão, então eles moram na roça. E o vizinho dele, mais novo também, adolescente, a mesma faixa etária, dirige o ônibus. Em suma, ele pega o ônibus, pega o colégio com um livrinho embaixo do braço, meio tímido assim. A gente já começa a perceber que ele é meio tímido, acanhado assim, meio com algum problema. Mas aí você releva, começa a assistir o filme e ele pula já pro banco da frente e fica olhando o amiguinho pelo retrovisor do ônibus. Fica assim olhando o amiguinho, o amiguinho também olha pelo retrovisor ele. E aí um sorriu pro outro e ali mais ou menos começa um climinha e a gente começa e vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. Aí do nada, os dois, o que que acontece? Eles pegam e começam a estudar junto. Um fala que vai ensinar o outro português. Aí começam a estudar junto. A mãe desse rapaz que chega na cidade, o novo, fica meio apreensiva, leva um suco pra eles no quarto, meio apreensiva. A gente começa a ver um clima ali meio de mistério na família dele, mas tipo, começa a relevar. Tipo, a mãe deve ser neurótica, a mãe é bonita dele, uma loura bonita e bastante simpática. Nisso, o romance dos dois começa a pegar fogo, filho. Começa assim do nada. Neguinho para o ônibus no meio do caminho e ali já começam a rolar os amassos entre os dois. E começa a história do filme. É um filme muito emocionante, vale a pena você conferir. Garoto dos Sonhos, Dream Boy. É de um livro, tá? Foi inspirado esse filme. O filme vai no final deixar você meio assim chocado. Eu fiquei meio assim, abismado com o final. Eu demorei um tempo pra compreender o final desse filme, o Garoto dos Sonhos. Mas depois eu parei um pouco assim, analisei e falei, caraca, é o título do filme, é o final do filme. E é isso aí mesmo. Eu não vou te falar, não vou dar spoiler do final do filme. Porque vale muito a pena você conferir esse filme que eu tô te contando. E você tem como ver no YouTube. Clube de Geografia. Mas calma, não é sobre um clube de geografia. É a história sobre um rapaz que conhece um outro anônimo pelo chat. Começa o filme assim. E ele vai no parque encontrar o rapaz. Demora um tempão, ele não encontra ninguém. De repente, o cara que é o atleta do colégio dele se esbarra com ele do nada. Aí ele, tipo, fica meio parado. O cara que é o atleta ri, dá uma esbarrada nele e vai embora. E, tipo, acaba o assunto. Depois eles se encontram na escola e o atleta começa a dar ideia pra ele. Eles vão fazer uma excursão, tipo, três dias de férias em algum lugar pra conhecer montanha, ficar na roça, acampar da escola. Ele vai e esse amigo dele da escola começa a se aproximar, que é o jogador. E rola um beijo. Quando ele chega no clube de geografia, ele percebe que não é um clube de geografia. É um clube dos excluídos gays do colégio. Então lá eles ficam contando a experiência deles e fazendo fofoca sobre a vida dos outros também do colégio. O filme King Cobra também tá disponível aqui no YouTube. Ele é baseado em fatos reais. A história do produtor do King Cobra, que era a produtora que começou a fazer os filmes do Brent Corrigan. Ele foi morto, ele foi assassinado e teve um caso de justiça aí. O Brent Corrigan participou desse caso que aconteceu com a morte desse produtor. E nesse filme vai contar a história e a trajetória também do Brent Corrigan fazendo os filmes pornô. Esse filme é um filme de GLS que assim vai contar uma história muito, muito macabra. Muito assim, louca. Tipo assim. Vou contar pra você um pouco também pra você não perder a graça na hora que estiver assistindo o filme, tá? O Brent Corrigan, ele começa a fazer os filmes pornô com esse cara. O cara se apaixona por ele e começa a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro com os filmes desse Brent Corrigan. Só que ele não sabe o Brent Corrigan que o cara ganha muito dinheiro, tipo muito dinheiro. Do Coroa comprar maçarate e dar pro Brent Corrigan um Rolex de 10 mil dólares ganhando milhões em cima dele. Ele era uma estrela e não sabia porque ele não saia na rua, ele só ficava dentro da casa do Coroa. No decorrer do filme, aparece ele fazendo um filme com uma cena com um ator e o ator fala Cara, você é uma estrela, eu tô com a estrela, não sei o que. Aí ele, você não sabia que você é uma estrela? Você é a estrela maior do pornô gay nesse momento aqui da atualidade. Ele começa a correr atrás e descobre que o cara tá ganhando muito dinheiro e não tá dando dinheiro nenhum pra ele. O cara tá super apaixonado por ele e ele assinou um contrato tendo que fazer, mas eu acho que 3 ou 4 filmes ainda faltavam pra finalizar esse contrato. Ganhando apenas mil dólares e o cara ganhando muito, muito, muito dinheiro mesmo. O que que aconteceu? Ele conhece um diretor e dono de uma produtora de filmes pornô gay também, que é um cara super louco, lunático, que tem um ator que quer que eles dois façam cena junto no filme. Aí acontece a história trágica da morte do King Cobra, que é o produtor que detém um direito autoral sobre o Brent Corrigan. Vale a pena você conferir esse filme, esse filme é um filme sensacional, tem uma narrativa fora de sério, é um filme bom. Se você assistir esse filme, deixa comentário aí pra dizer mais ou menos o que você achou, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você quiser, beleza? Ah, e não é o preconceito, não vamos ficar com preconceito. Hoje em dia a gente não tem que ter preconceito com nada, nem com ninguém, cada um tem sua forma de amar, entendeu? Então não vamos fazer bullying, não vamos ficar de bobeira. Selecionei vários filmes especiais pra você assistir. Se você tem a cabeça fechada, se você vive num quadrado, assiste um desses filmes aí que eu tô falando nessa playlist, que você vai ver um pouco, vai entender um pouco como que é a vida, como que é o sentimento de uma pessoa que começa a gostar de uma outra pessoa que é do mesmo sexo. É um outro sentimento, é um outro tipo de ver, então você não tem que se meter e tomar a frente de uma fala, de uma coisa que você não sabe, tá? Então assiste aí o vídeo, confere os filmes que são filmes sensacionais, são filmes mesmo dignos assim de Hollywood e filmes que passavam no cinema, mas não aqui no Brasil, no cinema lá fora, beleza? Romeus, esse filme conta a história de Lucas com 20 anos, ele tá começando a fazer a transição pra ser um homem, tá? Ele é um homem trans, só que o Lucas no decorrer dessa transição vai pra faculdade e na faculdade ele conhece um cara que é super cool, super irado e começa a rolar um clima entre o Lucas e o cara. O diretor da faculdade, por azar, coloca Lucas no dormitório feminino, ele também luta como a professora pra que ele vá por dormitório masculino, só que no decorrer disso ele começa a se apaixonar e começa um clima com um cara que é gay, descolado e não sabe que o Lucas é um homem em transição, tá? Então ele começa a imaginar que o Lucas é um homem que tá querendo virar mulher e ele não compreende. O Lucas no filme ele luta porque ele tem seios, então ele tenta esconder os seios, começa a pesquisar também na internet como ele vai fazer a cirurgia pra tirar os seios, pra virar um homem transgênero e no decorrer disso tudo ele começa a ter um romance com esse cara que ele acha ele super especial e ele ao mesmo tempo se espelha nele pra ser o homem ideal que ele quer ser, só que aí ele se apaixona pelo cara e o cara não sabe que o Lucas é um homem em transição. Então é muito assim maneiro a história desse filme, o enredo do filme é sensacional. Ah, o filme é legendado, tá? Não tem ele dublado em português, então você vai ter que ler a legenda. Mas é um filme super sensacional, tem um tema super assim, atual e super em alta. Consequência, o filme começa com o Andrei de 18 anos no quarto com uma menina beijando num clima muito forte e de repente ele não consegue ficar excitado. A garota começa a falar que ela é gay e vale as paradas assim e ele dá um soco na cara dela, ela chega no meio da festa chorando, os pais dele mandam ele para um reformatório. Lá no reformatório ele já chega arrumando briga por causa de cigarro, mete a porrada num cara e esse cara é amigo de um cara que ele vai a passar a ter um relacionamento com uma amizade um pouco mais intensa e essa amizade dos dois se transforma numa amizade meio tipo louca, assassina, suicida. Eles começam a assaltar, começam a agredir, fazer bullying com os outros caras e de repente no meio dessa loucura toda acontece o clima especial. Só que consequência tem um final que você vai ficar tipo, caraca, não acredito. Eu assisti o filme e no final foi um final que eu não esperava. Também foi um final que ficou assim, caraca, o filme acabou, eu quero a parte 2. Não sei se vai ter a parte 2, mas o consequência é um filme muito maneiro e muito bom de você assistir, disponível no YouTube. Se eu não me engano esse filme é um filme alemão, é um filme tipo sensacional, muito irado. No Brasil nunca vi filme com essa qualidade não. Deixa seu like no vídeo, hein. Pra finalizar a nossa playlist de filmes gays pra você assistir no YouTube é Do Começo ao Fim. Ou Do Início ao Fim. Esse filme é nacional e ele vai contar a história de dois irmãos. Eles são apegados desde o começo da vida deles. Um tem 4 anos e quando ele vai ver o outro irmão recém-nascido, o irmão recém-nascido abre os olhos e ele também olha pro irmão recém-nascido e os dois começam essa história de amor. Amor de irmão mesmo. Eles são muito apegados, só que eles começam a crescer com um amor muito intenso entre os dois. A mãe começa a perceber e começa a tentar separar, só que ela não consegue. Eles são muito apegados. Eles dormem junto, fazem tudo junto e crescem. E quando eles crescem, a mãe começa a perceber que o amor tá muito assim, muito, muito, muito entre os dois, que alguma coisa tá estranha, diferente. A mãe fica doente, ela falece. Nisso que ela falece, um dos irmãos vai lá pra fora, vai concorrer, tipo, ele faz natação e vai lá pra fora concorrer, natação, ganhou bolsa de estudos, alguma coisa assim. E o outro fica no Brasil, sofrido, destruído. Mas quando o outro irmão tá lá fora, volta pro Brasil, os dois se reencontram, a conexão dos dois fica muito mais intensa. Lembrando pra você, os dois são irmãos, só que eles não são irmãos da mesma mãe, do mesmo pai. Eles só são irmãos da mesma mãe, tá? Eles são irmãos de pais diferentes. E o filme conta a história de um amor, começa a ser uma coisa meia diferente do que a gente vê dos relacionamentos normais hoje em dia. É um filme também que projetou dois atores, que agora são atores, assim, de uma emissora muito grande aqui no nosso país. Vale muito a pena você conferir do começo ao fim. Esse filme é uma produção nacional, é uma produção muito boa, é uma história muito interessante. É um filme que vai te deixar ligado nele, assim, e tem umas partes que, se não foi censurado, você vai se amarrar. Tá? Serinho. Chegamos ao final dessa playlist, espero que você tenha gostado. Deixa muito like aí no vídeo, seu comentário. Deixa também sugestão pra gente fazer a parte 2, beleza? Pode assistir qualquer um desses filmes que eu comentei aqui, direto no YouTube. Compartilhe o vídeo com quem você quiser. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, é de graça. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ah, aproveite e estoura a pipoca já aí e maratona também nos outros vídeos aqui do canal. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto